Hoje eu estou indo conversar com o professor Hélio Lopes dos Santos. Esse professor, além de professor, é engenheiro. Ele é formado em química, é formado em arquitetura, tem diversas especializações, especialmente na área de poluição. Ele já foi secretário de meio ambiente. Então, vamos ouvir o que ele tem para dizer para a gente. Eu estou aqui com o professor Hélio, que é diretora de Junto do CREA em São Paulo, especialista na questão de poluição em geral, e conhece muito sobre a geração de energia através da queima de lixo. Nós tivemos recentemente um artigo num jornal local que tratou sobre o tema, mas faltou muita coisa para esclarecer. É bom queimar lixo para gerar energia, professor? Não. Isso é uma tecnologia ultrapassada. Queima da massa direta do lixo. Você pode, inclusive, gerar energia através da queima indireta. Ou seja, tratamento, por exemplo, biológico, através de digestão anaeróbica, ele consegue gerar um gás. E aí sim, você queima esse gás sem gerar aquela quantidade de poluição, de material particulado, com uma série de poluentes, que são, inclusive, teratogênicos, contagênicos, carcinogênicos, alguns metais pesados, outros organoclorados. Porque no lixo, você tem toda a espécie de materiais presentes, inclusive plásticos, componentes que são do cloro, que são derivados do cloro, que acabam gerando os organoclorados. Além de tudo, me falaram que a geração de energia é baixa, né? Não queima tão bem quanto se espera, né? Perfeito. Por quê isso? Porque quase 60% do lixo produzido nas cidades, os lixos domésticos, os resíduos sólidos domésticos, eles são orgânicos. E o orgânico tem um baixo poder calorífico. É o caso, por exemplo, de resto de comidas, ingerais, frutas, enfim, isso não queima. Então, quando se fala em geração de energia, através da queima do lixo, você vai ter que queimar um combustível auxiliar para gerar energia. Então, não existe nenhuma vantagem em queimar um combustível auxiliar. Você vai gastar energia para queimar aquilo que não queima. Além do que, é o chamado de mass burn, ou seja, queima direta da massa. E isso resulta em uma quantidade enorme de poluentes, extremamente finos, inclusive, particulares finos, que têm partículas abaixo de 2,5 micra, com capacidade para entrar no nosso sistema respiratório, para atingir as partes mais profundas do nosso organismo e entrar na corrente sanguínea. Ela é muito prejudicial à saúde pública. Recentemente, nós tivemos aqui especialistas, cidade de São Francisco, Estados Unidos, inclusive, um chamamento da Prefeitura de Santos, onde ele deixou bem claro, ele era o chefe de toda a parte de resíduos sólidos da cidade de São Francisco, que lá não se queima resíduos. Você usa tratamento biológico, por quê? Porque o lixo é orgânico, 60% praticamente. Quando você coloca ele num reator biológico, um terço desse lixo vira adubo orgânico, direto. Excelente para a plantação, né? Você seca e já pode colocar ele na lavoura, onde você quiser. O restante é a geração do gás metano, que é um gás limpo, queimado, certo? Aí sim, você gera energia. Entendi. Você desprendeu o gás daquele processo, daquela massa, para gerar energia. Então, o biodigestor seria a melhor opção para baixar, né? Exatamente. O digestor anaeróbico. Então, a incineração é um processo anacrônico. É um processo já em desuso. Ele até existe, porque no passado se construiu muito no mundo. É, eu li que na Europa eles estão tirando todas as usinas de lixo. Eles vêm vender essa sucata para nós e aqui nós somos especialistas. É, os alemães que nos amam querem mandar as máquinas para nós, né? Inclusive, tem oportunidade de estar na Alemanha, acompanhando os incineradores. Agora, lá é uma política diferente. Veja, eles separam. Então, papel, papelão e plástico vai para a incineração e o restante vai para o tratamento biológico. Entendi. E tem o seu sistema de controle. Mas, mesmo assim, mesmo assim, tem o problema de dioxinas de furano, que são, geração de dioxinas de furano, que são extremamente nocivas à saúde pública. A incineração já não deveria nem estar sendo mais discutida. É um processo totalmente anacrônico. As pessoas insistem e o pioram. Às vezes, até a própria imprensa dizendo, taxando as pessoas que são contrárias. Não é questão de ser contrária, mas que dão os seus pareceres. Como é puxado, é suíça, é aquilo, né? Eu não sou. Eu sou um técnico, um engenheiro, de engenharia industrial, também engenheiro de engenharia de segurança. Enfim, tenho uma bagagem muito grande. Dentro dessa área, trabalhei 25 anos na CTL. Fui gerente da CTL de Cubatão. Fui secretário de meio ambiente e sempre tive um posicionamento firme em relação a isso. Eu não sou nenhum ativista, não sou nada. Eu sou um técnico no assunto que tem a obrigação de alertar a população daquilo que é o caminho do bem para o nosso país. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Tu posso usar isso no YouTube? Você fique à vontade. Tá joia, então. Muito obrigado. 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 Obrigado.